Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? Tem muito tempo que eu não faço vídeo novo, né, aqui pro canal. Eu estou um pouco sumida aqui do YouTube, mas foram por alguns motivos pessoais. Quem me segue lá no meu Instagram, arroba gabrielordones, sabe. E eu pretendo, gente, agora trazer pelo menos um vídeo por semana, né, com algum conteúdo bem bacana aqui pra vocês pro canal. Então já dá um like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, porque hoje eu quero fazer uma resenha, gente, do aspirador de pó da Electrolux e da Mondial. Por quê? Eu sempre mostrava lá no Instagram, eu usando o aspirador da Electrolux. E acabou que o meu queimou e eu tive que comprar outro. Aí eu comprei o outro da Mondial, que é o que eu estou usando agora, e gerou muitas dúvidas. Qual que é melhor? Então eu vou fazer uma resenha, né, no meu ponto de vista, o que eu achei de melhor entre um e o outro. E eu vou compartilhar tudinho com vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá às comparações, né, gente. Em relação a preço, qual dos dois compensa mais? Então, gente, o preço dos dois é mais ou menos o mesmo valor. Depende do site, vai dar uma diferencinha de R$10, R$10 a menos entre um e o outro, mas é mais ou menos o mesmo preço. Sobre a altura dos dois, né, tá dando pra ver que o Mondial é mais alto. Ele é mais alto que o Electrolux, porém, eu achei que o cabo dele é mais curto. Ele é um pouco mais curto do que o da Electrolux. O cabo da Electrolux alcança mais coisa. Deve ser pouca diferença, mas ele é um pouco menor, o da Mondial. É sobre o material dos dois, né. Então, gente, o material da Electrolux é mais resistente. Olha aqui pra vocês verem. Ele é, o material dele é muito mais resistente. Esse meu, gente, já caiu muito, já levou muito tombo. E assim, ele nunca quebrou. Esse aqui é um material bem inferior, tá? Inclusive, já me falaram que tem que ter muito cuidado, porque se ele cair, ele quebra com muita facilidade. Então, assim, o material do Electrolux é bem melhor. Agora, gente, em relação à potência. O principal foco de eu ter comprado esse aspirador aqui pra casa é pra aspirar a casa mesmo. Casa, porque eu não gosto de usar vassoura. Casa, sofá, tapete. O aspirador da Mondial puxa muito melhor. Ele é muito mais forte. Ele puxa, gente, todos os cantinhos. Ele limpa tudo. Então, sem dúvida, o da Mondial é mais potente do que o da Electrolux. O da Electrolux limpa também, mas eu acho que ele não chega nem à metade da força do da Mondial. O da Mondial é bem melhor pra aspirar. Principalmente, nessa época de muita poeira, o da Mondial é muito melhor. Então, gente, agora eu vou falar dos bocais, né? Quantos bocais vem cada um. Então, o da Electrolux vem só com esse bocal aqui, que eu usava muito pra aspirar tapete, aspirar sofá e vem com esse rodinho aqui, né? Que é esse outro aqui. Então, eu só trocava. Usava esse ou o rodinho. Já o da Mondial, gente, ele vem com dois bocais, tá vendo? Ele vem com esse daqui, que pra aspirar sofá é um sucesso. É tipo uma escovinha mesmo, tá vendo? Ele aspira muito bem, limpa tudo do sofá. Pra quem precisa de aspirar sofá, ele é muito bom. Vem com esse rodinho, que pra aspirar tapete é maravilhoso. O que eu tinha falado com vocês da potência, né? O da Electrolux, pra aspirar o tapete com o rodinho, ele não é tão bom. Já o da Mondial, ele aspira, sim, maravilhosamente bem. E vem também com esse outro bocal aqui, que ele é pra aspirar cantinhos, né? Então, sim, mas eu acho que eu nem vou usar muito esse, porque o que eu mais usava nesse outro da Electrolux era por causa do sofá. Agora já tem esse daqui, né? Então, o da Mondial vem com um bocal a mais, ó. Ele vem assim, e o da Electrolux vem assim. Então, gente, outra coisa que eu achei melhor, né, é o filtro que vem dentro do aspirador. O da Electrolux, gente, ele é esse filtro aqui, ó. Inclusive, eu comprei esse refil aqui, eu até que eu não cheguei a usar ele, eu já troquei o meu, e o meu acabou queimando por isso. Então, assim, quem tem esse aspirador dessa marca aqui, da Electrolux, eu aconselho sempre estar trocando esse refil, porque eu não troquei o meu, ele foi rasgando, e aí começou a entrar poeira pro motor. Então, por isso que ele queimou. E eu acho bem fraquinho esse filtro deles. É um paninho, tipo um TNT, é muito fino. Então, assim, ele vai grudando poeira, por mais que você lave, limpe, ele estraga muito rápido, sabe? Então, eu achei um ponto ruim do da Electrolux foi isso, porque o meu queimou, justamente por causa disso. Já o da Electrolux, o filtro dele é todo de plástico. Então, assim, pra lavar é mais fácil, a gente consegue retirar e lavar. Ele tem só uma tampinha, que é bem mais resistente do que esse TNT aqui, que vem no da Electrolux. E mesmo assim, você lava, eu acho que ele vai demorar muito mais a estragar do que o da Electrolux. Então, foi um dos pontos que eu resolvi mudar, né, de marca de aspirador. Foi por isso, por causa do filtro. E eles aconselham, toda vez, gente, o aspirador qualquer um, acabou de usar, já lava ele com água e sabão de coco, sabão neutro, e deixa secar por 24 horas. Então, aqui em casa, eu já acabo de usar, já lavo, dá um trabalhinho em lavar, mas eu lavo e já coloco pra secar. E eu achei também, gente, que o da Electrolux, ele é bem mais difícil de lavar as peças dele. Tem uns cantinhos aqui que entra poeira e é muito difícil de tirar. Então, o da Mondial, eu já achei mais prático. A gente consegue remover e limpar tudo com mais facilidade. Então, pra mim, nesse ponto, eu preferi o da Mondial. Sobre a durabilidade de cada um deles, né. Então, gente, esse meu aqui da Electrolux, eu ganhei ele de casamento. Eu tenho ele, deve ter mais ou menos um ano e quatro meses. E esse daqui eu comprei agora, né. Então, eu não sei falar pra vocês quanto tempo que vai durar. Esse aqui, com um ano e quatro meses, ele queimou. Mas foi por causa desse problema, né, do filtro que eu falei pra vocês. Até chegar meu filtro novo, eu continuei usando. Porque eu já até ouvi gente falar que coloca aquele filtro de papel. Mas eu já ouvi muita gente falando também que já queimou o aspirador colocando aquele filtro. Então, eu preferi nem arriscar, mas de todo jeito, ele queimou. Então, assim, depois eu conto pra vocês a durabilidade que esse aqui vai ter. Mas esse daqui durou pra mim um ano e quatro meses. Sobre aspirar água. Nenhum dos dois aspiram água, tá, gente? É só poeira, sujeira mesmo. A água, se entrar, queima. Então, não pode. E funcionar sem tomada não funciona, tá, gente? Os dois não são portáteis. Eles funcionam somente com a tomada ligada na energia. Não sei falar pra vocês qual que consome mais. Mas, assim, o consumo desse da Electrolux, eu posso falar que não era muito, porque eu sempre usei aqui em casa, muito. Usando ou não usando, a conta de energia não variava muito. Então, não sei. Pode ser que esse daqui vá consumir um pouco mais, né, porque a potência dele é maior. Se não me engano, esse daqui é de 600 watts e esse daqui é de 1.100. Então, é quase o dobro, né? Mas, acredito que o consumo também vai ser pouca coisa a mais. Esse da Electrolux, gente, eu ganhei ele de casamento, mas na internet tem muito no site da Magazine Luiza. No próprio site da Electrolux também tem. Inclusive, é no site da Electrolux que eu compro aquele filtro, né, que eu mostrei pra vocês que eu troquei do meu. E esse aqui da Mondial, eu comprei ele na Shoptime. Tem na Magazine Luiza também, tem na Casas Bahias, mas quando eu comprei, o dia que eu comprei a Shoptime era o que tava mais barato e que o frete mais tava saindo mais em conta pra minha região. Então, vocês têm que olhar a região que vocês moram pra ver, porque às vezes o valor tá menos, mas o frete às vezes dá mais caro, né? Então, tem que dar essa olhada também. Então, gente, qual modelo eu aconselho mais? Então, vai depender de vocês. Vai depender pro que vocês precisam, né? Eu dei esses pós e contras de cada um e outro e vocês verem o que vocês preferem mais. Eu estou testando o da Mundial e eu estou gostando bastante. A única coisa que eu fiquei um pouco meio assim foi por causa do material dele mesmo, né? Que eu falei pra vocês que é bem inferior. Mas o restante eu achei que compensou mais que o da Electrolux. Ó, gente, então se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui pro YouTube entregar ele pra todo mundo. Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigada por estarem sempre me acompanhando e um super beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.